Virgem Santíssima, o que é que eu tô fazendo aqui em cima dessa árvore? Meu Deus do céu, como é que eu vou descer? De nada! De nada! Onde você está, minha neta? Vovó! Eu preciso falar com você! Vovó! Eu tô aqui, olha, em cima da árvore! Oh, dia! Você não acha que ela tá muito crescidinha pra trepar em árvore, hein? É, é por isso! Eu preciso falar com você e você se esconde trefado numa árvore! Eu não tenho mais idade pra isso, não! Vovó, eu não tenho culpa! Eu não sei como é que eu vim parar aqui em cima! Tinalda, você precisa falar com o velho sassariqueto que ele tem que fazer uma coisa pra defunta não voltar mais! Então fala, vó! Olha aqui! O quê? Eu não estou escutando! O quê? Eu não tô ouvindo! Dinalda! Acorda, Dinalda! Mas que coisa desagradável! Desculpe! Dinalda! Dinalda! Ah, nossa avança! O que é isso? Ai, sonhei com a minha vó, índia! Dinalda, não é pera! Eu precisava ter que me chacoalhar justo na hora que ela ia passar uma informação importante! Olha aqui! Presta atenção! Escada não é lugar pra ninguém dormir! Nem mesmo pra sócia! Escada! Escada! Não vai, Dinalda! Olá, que tal? Vem! Vai pro seu quarto! Você é Dinalda! Mas o que você fala? Mas ela... Oh, minha vó! Passa a mensagem ou não passa a mensagem! Não, eu fico de fora, Dinalda! Faz serviço! Só você sentar aqui um pouco... O que tá falando lá, Dinalda? Ah, a Dinalda... Ah, ela não fala coisa com coisa! Ela tem um parafuso a menos! Dinalda, calma a boca! Tem um parafuso a menos na cabeça! É! Ah! Não entendi por que as duas quiserem que eu venha aqui! É... 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 é uma... uma outra história, que não é a Dinalda! Nós temos uma surpresa... vai lá, Pi! Uma surpresa pra você! Exato! Pera aí! Pera aí! Ah, te vi! Dinalda! ah,わかi! Madrecita! Móqueira... Caranya, meu amoror! Por agenteiro... Ai, caranya, meu amoror! Bom dia, Dona Bia. Bom dia. Eu me posso falar com o Beto? Não, não, desculpa, Tassinha. O Beto pediu pra não ser perturbado porque ele tá desenvolvendo uma campanha. Mas eu me vou perturbar, querida Bia. Eu me vou perturbar ele. Não faz isso, Constância. Eu não me falei que eu ia entrar? Eu me entrei. Não faz isso, Constância. Cadê o homem? Cadê o homem? Eu tô aqui. Algum problema? Muitos problemas. Você me quer que eu me fale na cara da sua secretária ou você me prefere nos particulares? Bia, deixa que eu falo com ela. Tá bem. Eu não acho educado a sua parte, Dona Constância. A senhora invadia a minha agência dessa forma. Eu me sei disso. Eu me aprendi isso na escola da sua mãe. Agora o que eu me vim falar com o senhor, eu me desconfio direitinho a de Dona que você me aprendeu. E o que é que a senhora veio falar comigo? Eu me vim falar pra você, Seu ordinário sem vergonha. Eu me vim falar pra você, seu cafajestre de uma figa. Eu me vim falar pra você que você não me devia de me ter fazido isso com a minha irmã. Por que que você me fez isso com a Bel? Peraí, Constância. O que foi que eu fiz com a Bel? Posso saber? Você não me sabe, seu ordinário. Você não me sabe o que que você me fez. A Bel me tá esperando um filho seu. É isso mesmo que você me escutou, Beto. Beto, eu me queria ser mãe dos seus filhos, não tia, Beto. Eu não me queria ser tia, Beto. Eu não me queria. Eu não me queria.